Olá, eu sou o professor Marcelo Fontenato, essa é a disciplina de engenharia de software e nós vamos falar agora nessa aula sobre os processos de engenharia de requisitos e começar com a primeira atividade desses processos, que é a elicitação de requisitos. Bom, para falar sobre os processos, sobre o processo de engenharia de requisitos, eu vou usar esse modelo genérico aqui, que é um modelo em espiral, baseado no modelo espiral de Bohm, para mostrar para vocês que a engenharia de requisitos ela pode ser dividida em elicitação de requisitos, em especificação de requisitos e validação de requisitos. Nós vamos começar com a elicitação de requisitos nessa aula e em aula futura nós vamos falar das outras duas atividades. Então, dependendo do modelo que você está seguindo, do autor, do profissional, a engenharia de requisitos pode ser dividida em outras etapas e receber outros nomes, mas aqui a gente vai adotar essas etapas com esses nomes. Então, você faz a elicitação de requisitos, você elicita significa que você coleta esses requisitos, aí você especifica esses requisitos, ou seja, você coloca isso num documento, num artefato e depois você valida, que é mostrar isso para o cliente, por exemplo, para ele dizer se está ok, se é realmente isso. Seguindo, nesse caso aqui, seguindo a engenharia de software tradicional, que é aquela em que você faz a especificação de requisitos e leva até o cliente, para o cliente validar e apontar eventuais problemas. Não é a engenharia de software seguindo métodos ágeis, em que você traz o cliente para dentro do desenvolvimento, de forma que você não precisa fazer uma especificação de requisitos detalhada, justamente porque ele está ali e não precisa, então, validar para você seguir adiante, porque ele vai estar participando do próprio desenvolvimento. Bom, começando, então, com a elicitação de requisitos, a primeira é a elicitação de requisitos, pode ser dividida em várias etapas. Aqui é uma proposta, você faz a descoberta dos requisitos e a compreensão dos requisitos, entender quais são os requisitos, classifica e organiza os requisitos, classifica em requisitos funcionais, em requisitos não funcionais, quais tipos de requisitos não funcionais, começa tratando no nível de requisitos de usuário, depois que vai para requisitos de sistema, prioriza e negocia os requisitos, quais requisitos são mais importantes, quais requisitos são essenciais, requisitos que podem, talvez, ficar para uma futura versão adicional do software, e aí vai fazer a documentação dos requisitos, propriamente dito, que na verdade já é o gancho para a próxima atividade do processo, que é a especificação de requisitos. E isso pode ser um ciclo de forma a você descobrir um pouco de requisitos por vez, até que no final você descobriu todos os requisitos. Bom, mas e daí? Como é que se descobre os requisitos? Porque a elicitação de requisitos, na verdade, é descobrir os requisitos. Como é que se descobre os requisitos? Existem duas principais técnicas de elicitação de requisitos, chamadas de entrevistas e etnografia. Entrevistas, eu imagino que vocês sabem facilmente o que é. Etnografia, talvez vocês não saibam pelo nome, mas provavelmente vocês sabem o que é por um outro nome. Bom, entrevistas, então, é aquela atividade em que você vai entrevistar o cliente, vai conversar com o cliente para saber quais são os requisitos. Então, você, ah, ok, o cliente está interessado em desenvolver um software, você vai conversar com ele para saber quais são os requisitos. Então, é uma entrevista, né? Seja uma entrevista um para um, entrevistador entrevistado, ou um grupo de pessoas sendo entrevistadas, ou um grupo de pessoas entrevistando, enfim, mas é uma entrevista. Pode ser uma entrevista mais estruturada, em que você vai com uma série de perguntas prontas, ou semi-estruturada, ou totalmente não estruturada, em que você simplesmente usa a sua experiência para ir conversando com o cliente e coletando as informações que você julgar necessárias. Vai depender da experiência do entrevistador, vai depender da maturidade e experiência também do entrevistado conseguir passar as informações necessárias. Então, como eu havia adiantado, pode ser estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. A etnografia, eu havia comentado que existe um outro nome que a gente conhece melhor, que é a observação. A observação é, em vez de você conversar entrevistando o cliente, você vai observar os usuários fazendo o seu trabalho para o qual o software vai ser desenvolvido. Então, se você está desenvolvendo um software de controle para um determinado processo, que hoje está sendo feito manualmente, então você vai observar as pessoas que executam esse processo manualmente para poder entender o que é o processo, para você poder entender o que o software terá que fazer, certo? Então, a etnografia é a observação do processo. Essa observação, ela pode incluir a sua participação ou a observação passiva ou ativa. A passiva é, você simplesmente fica olhando, pega a sua pranchetinha lá, pega o seu tablet, né, prancheta é coisa de gente velha, né, entregando a idade. Pega o tablet e fica lá fazendo as suas anotações, entendendo, né, pode fazer perguntas, de certa forma vai mesclar com a entrevista, mas o que a pessoa está fazendo, porque como dali, daquele passo, vai para qual passo, mas se ela tivesse feito diferente, teria ido para qual outro passo. Então, você está observando o que as pessoas estão fazendo, vai fazendo suas perguntas e tal. Essa é a passiva. A ativa é, você vai fazer parte do processo, você vai fazer o papel de um usuário do processo para entender na pele, digamos assim, o que é a atividade que o software vai ser usado depois. Bom, uma forma de você também capturar, levantar os requisitos, que aí é a forma mais usada nos métodos ágeis, é você levantar as histórias e cenários de usuário. histórias e cenários são descrições mais pessoais de como o sistema pode ser usado para a execução de tarefas específicas. Então, normalmente, os métodos ágeis tendem a capturar os requisitos de uma forma mais pessoal. Normalmente, os métodos tradicionais, a engenharia de software tradicional, coleta requisitos de uma forma bem impessoal. O sistema deve fazer tal coisa, o usuário faz tal coisa. Então, é de uma forma impessoal. As histórias e cenários tornam as coisas mais pessoais, inclusive, dão nomes para usuários fictícios, para descrever um determinado cenário de uso. Então, são descrições de como as pessoas fazem, quais informações usam, produzem e quais sistemas são usados. Como o próprio nome diz, um exemplo de história de usuário é contar uma historinha de como alguém usaria um sistema. Aqui a gente tem o exemplo de uma história de usuário para o compartilhamento de imagens na sala de aula. Eu vou ler só um comecinho para vocês entenderem como é que uma história de usuário é feita. Olha, Jack é um professor de escola primária numa vila do norte da Escócia. Ele decidiu que um projeto de sala de aula deveria se concentrar na indústria pesqueira da região, examinando a história, o desenvolvimento e o impacto econômico da pesca. Como parte do projeto, ele pede que os alunos se reúnam e compartilhem lembranças dos parentes, usem arquivos de jornal e coletem fotografias antigas e assim vai indo. Aí os alunos usam um wiki para reunir histórias e assim vai indo. Jack envia um e-mail para um grupo de professores de escola primária, do qual é membro, para ver se alguém pode recomendar um sistema adequado, dois professores respondem. Enfim, está contando a história de o que aconteceu, de como é feito. Ele utiliza o serviço de configuração do sistema para adicionar as figuras ao serviço visualizados pelos alunos, para que os alunos possam imediatamente usar o sistema para enviar as fotos de seus celulares. Então, a história aqui está contando o que realmente é feito. Esse Jack provavelmente é uma pessoa fictícia, não é uma pessoa que realmente existe, mas quem quis contar, criou uma história, como se estivesse fazendo uma redação para inventar aí uma história que explica como alguém vai usar o sistema que vai ser desenvolvido. Isso é bem informal e pouquíssimo estruturado. A pessoa escreve da forma como ela bem entender. E a ideia é que quando os clientes descrevem dessa forma, eles conseguem representar melhor o que eles querem dizer, do que eles tentarem fazer seguindo uma linguagem mais sistemática, uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais acadêmica, em que os engenheiros costumam conseguir, porque normalmente os clientes não têm esse tipo de formação. Então, você dizer para ele, contar uma história, para eles pode ser mais fácil. Essa é a ideia, já que você vai trazer o cliente nos métodos ágeis para dentro da sua equipe e pedir para ele dizer o que quer que seja desenvolvido, a ideia de fazer uma história, de contar uma história, pode ser mais eficaz. O cenário é um pouquinho mais estruturado, mas ainda sem ser aquelas formas típicas da engenharia de software tradicional. Então, o cenário, para o mesmo exemplo lá, olha, pressuposto inicial. Um usuário ou grupo de usuários tem uma ou mais fotografias digitais para serem enviadas para o site de compartilhamento de imagem. Essas fotos estão salvas em um tablet ou notebook, eles fizeram o login no site tal. Veja que já está uma linguagem, vou até adicionar, passar aqui, olha, já está uma linguagem menos informal e um pouco mais estruturada, certo? Então, por isso que não é chamado de uma história, é um cenário de uso, certo? E aí, tem uma descrição aqui do fluxo normal, o usuário opta por enviar as fotos, é solicitado, o que pode dar errado, outras atividades que podem acontecer e o estado ao terminar. Então, existe uma estrutura do que deve ser informado pelo cliente. Já é uma visão um pouquinho mais estruturada, um pouquinho menos informal e já depende que que o cliente que vai fazer esse documento, ele já tem um pouquinho mais de capacidade ou de conhecimento, experiência em escrever documentos um pouquinho mais sistematizados. Lembrando que nos métodos ágeis é o próprio cliente que normalmente escreve os requisitos do sistema que vão ser desenvolvidos e não como na engenharia de software tradicional em que um analista de requisitos observa, entrevista, mas é ele quem escreve e depois mostra para o cliente para validar. Olha, depois da nossa entrevista, depois da nossa conversa, eu preparei esse documento aqui. Dá uma olhada para ver se é isso mesmo que você está pensando. Bom, gente, então, esse material aqui, ele foi tirado, feito com base no livro Engenharia de Software do autor Somerville, que é o material base disponível na plataforma de aprendizado de vocês, convido vocês a lerem com mais calma, com detalhamento, para entenderem ainda melhor os conceitos e os exemplos apresentados. Obrigado. Obrigado.